Vai lá, Loquete! O bagulho do valor é lindo, hein! Ô, você viu o X-Elão, mano? É o mesmo! É uma YZ 125 Vai aí, Loquete, vai lá que eu vou colocar um Vai lá, Loquete Olha os caras, tudo querendo louco Olha ali, ratoeira Vai lá, vai lá, vai lá Ah, tem capacete? Cadê o capacete? Ah, pode crer, né? Aqui, ó, usa o meu aqui, ó Segura aqui Aí, aí, Rogerinho Pô, cuidado aí, não vai dar de frente, não vai ali, não Tipo cami Tipo cami na trilha, paredão X-Elão X-Elão Hã? Bom, Gernatis Vamos subir em três, vamos subir em três Vamos subir em três Não, 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 não Tipo cami Tipo cami Pega aí pra me filmar a cavala Tempo cami Pega aí Fale Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Fale aí Ronda é Ronda, fala aí pro cara Ronda é Ronda Ficar nessa bosta dois tempos aí, ó Ronda, olha que merda Deixa a moto dois tempos Pra subir com a Ronda Olha lá, ó Deixa, o cara deixa a moto dois tempos Pra subir de Ronda Olha lá E sobe, Ronda é Ronda Vai, cara Sobe fácil, né, Gustavo? Por isso que não tem graça, hein? Para me meter o pé Aqui tem o motor, cara Ô, caca aí Tipo cami Tipo cami É Tá, é isso aí, viu?